Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do Boletim UFPR. Acompanhem comigo agora os destaques da semana na nossa Universidade. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura divulgou que não deve realizar a edição desse ano do Festival de Inverno de Antonina. O evento, feito de maneira ininterrupta por 32 anos no litoral do Paraná, foi adiado nesse ano por conta da Organização do Encontro Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que aconteceu no mês de julho em Curitiba, em data semelhante ao festival. Porém, dificuldades orçamentárias enfrentadas pela cidade de Antonina teriam impossibilitado a realização do evento nesse ano, que seria realizado em uma edição especial de primavera, no início de novembro. Em nota oficial, a UFPR lamentou o cancelamento e ressaltou que continuará trabalhando de forma incansável para promover e fomentar a arte e a cultura dentro e fora dos muros da nossa Universidade. O mesmo comunicado também suspendeu temporariamente os editais já divulgados para a seleção de atividades artísticas e culturais. Você pode ler a nota completa acessando o QR Code, que está logo aqui abaixo. Entre os dias 6 e 10 de novembro, acontece na Universidade Estadual de Londrina mais uma edição do Paraná Faz Ciência, encontro que apresenta e discute as realizações educacionais das instituições de ensino do Estado. A UFPR tem presença garantida no evento. Um stand destinado à Universidade pretende apresentar atividades de ciência, tecnologia e inovação aos visitantes, com foco nos programas e projetos de extensão. Interessados em ocupar esse espaço podem se inscrever em uma chamada interna até o dia 20 de outubro. Serão aprovados até seis projetos para exposição de experimentos, práticas laboratoriais, produtos e protótipos desenvolvidos por qualquer área do conhecimento aqui da Universidade. Haverá transporte e custeio de estadia aos participantes. Para ler o edital completo, basta acessar o QR Code ou o link na descrição desse vídeo. O Núcleo de Concursos da UFPR comemorou 50 anos na semana passada. A cerimônia, que foi realizada no auditório do Setor de Ciências Agrárias, contou com a presença do reitor e da vice-reitora da UFPR, além de outras autoridades e ex-funcionários e coordenadores que fizeram parte desse meio século de existência. O núcleo, criado originalmente como uma comissão central para a realização do concurso vestibular, é o principal responsável pela entrada dos estudantes de graduação da instituição. Além disso, a unidade se tornou referência na região sul na realização de concursos para órgãos governamentais e também prefeituras. Além da solenidade, a data marcou também a abertura de uma exposição alusiva, na qual os visitantes podem conhecer um pouco mais a respeito do trabalho realizado pelo núcleo, com objetos e documentos utilizados em vestibulares anteriores. A exposição fica aberta até o dia 22 de outubro na sede do núcleo de concursos, que fica no campus Cabral da UFPR. Depois dessa data, o material também ficará exposto no prédio histórico da UFPR e na reitoria no centro. Deixa como foi a cerimônia, acessando o QR Code logo aqui abaixo. E falando em vestibular, a prova desse ano já está aí. A primeira fase do concurso acontecerá no dia 22 de outubro, daqui duas semanas. Bom, para você que está aí na expectativa pela prova, temos uma dica para você. Como todo ano, a UFPR divulga uma lista das obras literárias cobradas na prova. Elas incluem livros de escritoras e escritores brasileiros. Tem romance, poesia, teatro, obras recentes e também históricas. Pensando em ajudar você a compreender um pouco mais desses livros, preparamos o Entre Linhas. Esse programa apresenta e contextualiza as obras da lista do vestibular da UFPR de forma sucinta. Perfeito para você revisar o conteúdo ou aprender um pouco mais sobre o livro que está lendo. Nessa semana, estreamos um novo vídeo em nosso canal, dedicado à obra A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. O romance, que foi publicado há mais de 100 anos, entrou na lista do vestibular da UFPR nesse ano. Ficou interessado? Então corre lá no nosso canal para assistir. E também, lógico, bons estudos para você. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV lá no YouTube. Até semana que vem!